E ainda mais um vídeo aqui pro canal pessoal do vídeo e hoje vamos dar uma olhada cara nas piores simulações, piores ou melhores simulações aqui do futebol, tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido essa ideia, não vai rolar nada, já deixa aquele seu like aí e bora pro vídeo pessoal. Começando aqui com o Pogba tropeçando ali, caraca isso foi simulação? Realmente pareceu que foi pênalti cara, maluco parecia que tava com o braço ali que empurrou ele. Se foi simulação foi muito bem feita cara, na moral, essa aí do Martial, essa aí do Martial foi meio mal feita. A do Pogba, o Pogba que manja né mano, o Pogba manja demais. Essa daqui o Bruno Fernandes, caraca deram um tiro no pé dele? Flechada no pé dele? Ah essa daí foi, essa daí cara eu vou te dizer que essa daí ó, ele foi meio desmontando né. Essa do De Jong cara, essa do De Jong até hoje eu não sei se alguém encostou nele ou não, porque não deu pra ver na câmera. Pareceu muito que ele caiu sozinho, eu sinceramente não consegui ver nenhum momento que encostou. Não sei se cortaram antes, cara, que parada bizarra. O Suárez aí quase morrendo de falta de ar né, naquela remontada. Muito bizarro né cara. O Jorge Alba aqui também, mas aquela do Suárez, o Suárez já caiu. Chama, né, chama o oxigênio aí que o cara me enforcou aqui, parece que acabou de sair da forca né. Enfim, nossa esse cara aí também, o Rubem Dias aqui entregando pro Salah. E depois ele viu que não ia chegar. Ah nem foi nada demais né. Esse aqui também o cara, ó o Sebares, ele já parecia um Beyblade malandro, ele já voltou pra trás já girando no chão. Enfim, o Sérgio Ramos aqui também. E deu certo né, tem vários desses aqui que deram certo né. Ó o Di Maria aqui contra o Sabitzer lá na UEFA Champions League né. E o Juiz marcou o pênalti. Enfim. Um lance aqui do Grealish, é o Grealish ali? Enfim, o Semedo agora com o Carrasco ali, igual o do De Jong esse aí né, ele tropeçando ali. Parece que ele tropeçou realmente sozinho. Mano, não deu pra entender direito. Foi pênalti isso aí? Caraca, o Bailly tentou dar uma bundada nele velho. Tentou dar realmente uma bundada. O Sanches aqui tomou uma pancada aqui ó. Depois de 3 segundos, ele sentiu a dor na cabeça. Transferiu né, do ombro pro... Impressionante. Enfim cara, muito engraçado. O Suárez aqui ó. O Suárez é incrível né mano. Nossa, ele ainda tentou dar um beijo na barriga do cara. Que isso? O Sérgio Ramos mano. Cara, sinceramente, às vezes eu não sei se é simulação, se os caras sentem algum golpe de magia. Sei lá velho. Esse do Vidal também foi muito bizarro né. Ele querendo... Querendo pênalti nesse lance. Claramente chutou o chão. Enfim. O maluco chegou e deu uma coçadinha no cabelo. Parece que o cara tomou um tiro na cabeça. Né, enfim. Nossa senhora. Caraca, que lance bizarro aqui também. Mas tranquilo. Marcelo nem encostou né. O Lukaku aqui também contra o time da Roma. O cara ficou até... É nem encostou... Nossa, foi muito feio essa simulada aí. Meu pai. Agora o Pepe. O Pepe simulando aqui contra o Cancelo né. Nada demais Pepe. Pelo amor de Deus. O Traoré também aqui inventando moda. Desmontando né. Cristiano Ronaldo. Todo mundo tem um lancezinho. Mas esse aí... Ele sentiu a mão do cara atrás né. Tem jogadores que são bem espertinhos. Eles sentem a mão. Né, viu que a bola... Não ia dar pra alcançar a bola. O cara cai. Esse aqui também na época lá... Contra o Milan. Ainda tá sangrando o nariz né. O cara encostou no peito. Isso eu acho impressionante cara. Isso é uma transferência. Devia ser estudada mais a fundo pela medicina. Transferência de impacto traumático né. Por exemplo. As vezes o cara encosta na parte de trás do pescoço e dói no olho né. É uma parada bem louca eu acho. Devia existir mais artigos científicos sobre o tema. Na minha humilde opinião. Mas beleza. O Mané aqui também. O Mané de vez em quando também é outro que... Dá uma... Mas isso aí foi pênalti né. Eu achei que foi pênalti isso aí. O cara deu uma bica no... No... No pé ali do Mané. O Bruno Fernandes aqui. Ah, o Bruno Fernandes nem encostou velho. Caraca. O Bruno Fernandes não sabia que... Que simulava tanto assim não hein mano. Ah, isso aqui nem faz sentido cara. Por isso que tipo. Mesmo com o VAR com todos os problemas. Eu acho que... Em última instância. Pelo menos evita alguns pênaltis bizarros. Alguns lances bizarros. Tá ligado? Pelo menos evita esse tipo de coisa. Eu acho muita saca. É assim. Olha lá. Olha essas aqui. Caraca cara. Que goleiro engraçado velho. Goleiro do malucaço. Ai ai. Nem faz sentido. Imagina aí se o juiz não estiver olhando pra lá. Aquele momento. Entendeu? Esse lance aí foi pênalti. Ah, nossa. Esse do Neymar também né. Desequilibrado ali. Eu acho que... Eu... Eu sou... Eu... Eu acho que não foi pênalti. Mas confesso que no momento daquele jogo ali do Neymar contra a Costa Rica. Eu queria que fosse marcado o pênalti mano. Na moral. Eu torci pro juizão marcar o pênalti. Porque naquele jogo o negócio tava tenso. Enfim. O Babel aqui também. Esse maluco adora tirar uma onda ali com o cara né. O Salah aqui também. Pedindo pênalti. É... Foi mais ou menos esse lance aí. Dá pra marcar. É... Não foi pênalti óbvio. Foi falta né. Mas... Sei lá. Até o Harry Kane aqui ó. A geladeira Kane. O Caneludo. Caneludo. É... Não foi nada né. Não foi nada. Era o Karius ali ainda. Ah... Essa daí foi mais. Essa daí foi... É... Nem foi tanto assim. Mas pelo menos encostou no Kane né. O Mbappé tropeçando ali. Ainda ganhou um amarelo de graça. Ainda depois simulando na Copa do Mundo né. O pessoal foi bater nele tudo. Essa daí de Luiz é um clássico do futebol. Um clássico... Fantástico aqui do futebol. O Arnaldo Ovic. Esse é o... O Tavenier não é? Lá do Rangers. Joga muito esse maluco. Enfim. Agora o Neymar aqui na época de... Eu não acho que esse foi tanto a lesão. Eu não acho que isso foi tanto a simulação assim não cara. Esse aí a gente já tinha visto né. Esse é o Jorge Alba cara. Que coisa esquisita mano. Foi meio estranho mesmo. O Sturling. O Sturling é outro que adora né. O Sturling. Ele que deu uma ajoelhada no... No goleiro né. Tem umas quedas que são muito feias cara. Sinceramente pessoal. Olha o Grisma aqui também aparecendo. Não foi nada né cara. Enfim pessoal. Acabou aqui o vídeo então mano. Muito engraçado. Alguns lances que realmente não foram nada cara. Não foram nada aqui. Absolutamente nada né. Mas enfim. É isso. Tamo junto então. Não esquece de deixar aqui o seu like no nosso vídeo. E é nóis pessoal. Um grande abraço. Valeu. E até o próximo.